Fala galera, estou começando mais um vídeo E dessa vez vai ser um vídeo vlog Mais um vlog E galera, primeiramente eu gostaria de desejar um feliz ano novo a vocês Um belo 2015 Então vamos logo pro fato que eu queria falar Galera, agora o canal está com a Network Broadband TV Se vocês quiserem conhecer mais sobre eles Tem um canal deles a Controle 2 aí Que participa o Leon, Berkacebu, Damiani, Sati E entre mais Então era só isso que eu queria falar sobre a Broadband TV Que é a minha Network agora Galera, outra coisa que eu gostaria de falar é sobre as séries do canal O canal agora fez vários, várias até entre aspas Alguns vídeos de alguns jogos E nunca continuei a série além do FIFA King Mas podem aguardar aí O Far Cry 4 vai continuar sim E outra coisa que eu queria falar Se vocês vão querer Assassin's Creed Unity Se você querer E o que eu faço? Eu não sei o que fazer Então comentem aí embaixo o que vocês acham Que eu posso fazer E esse vai ser o último vídeo do ano Que pena Poxa 2014 foi um ano muito bom Foi muito bom mesmo Comecei o canal Fiz algum vídeo Não fui tão bom Porque Eu acho que em 2015 eu vou melhorar Porque eu não pude postar muitos vídeos Eu não fui tão aprofundado Mas espero que em 2015 seja muito melhor Então é mais ou menos isso Que eu queria falar Esse vlog muito rápido aqui Então é isso Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça de deixar o seu gostei Inscreva-se no canal Se você não for inscrito aí Não se esqueça de deixar o seu comentário Do que eu falei Atrás Se você lembra Aí Então eu acho que eu vejo você Na próxima No próximo vídeo Ano que vem Até a próxima galera Fui Tchau Tchau